Nada te perturbe, nada te espante, tudo, tudo passa, só Deus não muda. Meus amados irmãos e irmãs, estamos dentro de uma semana festiva, porque estamos dentro da semana de preparação para a festa de São Joaquim e Santa Ana. O foco que estamos olhando esta festa é a terceira idade, a nossa idade. São os idosos e idosas, são os avós que preparamos agora com esta festa. Portanto, é um tema de extrema importância para nós. Mas eu queria só ressaltar que na figura do padre Cícero que nós refletimos, emerge a figura do padre Ibiapina. Cícero, quando era ainda pequeno, participou de uma missão e ficou impressionado com aquele homem. Lá no Grato, que fez uma missão e a maneira daquele homem tratar os outros, a maneira daquele homem enxergar fé com o padre Ibiapina, aquilo encantou o padre Cícero. E só queria recordar isto, que ele vai dizer, quero ser padre, para ser igual ao padre Ibiapina. Exemplo, portanto, para a nossa vida. Mas, padre Ibiapina e também depois o padre Cícero, eles têm uma grande devoção a Santana. Tanto é que muitas cidades no Ceará, elas emergem e surgem a partir da devoção, a partir do exemplo de família, que é São Joaquim Santana. Santana do Acaraú, perto de Sobral. Santana do Cariri. E assim, vamos entender hoje essas grandes marcas. Então, o exemplo de família, que é não só a Sagrada Família, mas a família também que gerou, que deu ao mundo a Virgem Santa Nossa Senhora. Portanto, uma devoção a Nossa Senhora das dores, está ligada, evidentemente, a Maria, esta que foi educada aos pés de Santana Mestra. Celebremos com alegria, celebremos com muito ardor e com muito exemplo evangélico da Palavra de Deus, estas grandes festas de São Joaquim e Santana, país da Santa Virgem, a voz de Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Amém.